e já foi mais bom começar o detunado com aula de química 5 velho química 5 é cabuloso um então Du 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 du, du 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 du... Nossa, velho! Kimmy K5 é cabuloso! Eu enganchei Kimmy K5 Não, 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 não... Tô ali Se eu falhar, dane-se! Se eu passar, tudo bem! Ah, que porcaria aí, que me caça assim, cara, é um inferno Se concentra Nossa Nossa, velho, tá difícil No último Ah, droga Agora vai, galera, agora Agora vai, agora vai Eu quero passar de química 5 Ah, droga Que bosta difícil Ah, droga Tô confiante, mano, se eu vou errar essa droga Meu Deus, esse negócio Várias tentativas de fracasso É por aqui, se você passar por aqui é melhor que você passar por um coisa Eu vou pra próxima missão É, é, agora abaixa Permitir? É Moço, sabe esperar não, é? É Agora sai? É Ô, nerdão, vem cá Ô, nerdão, vem cá Que nerd otário, aí fugiu de mim Assalto à fortaleza Assalto à fortaleza Ei, Jimmy Ei, Jimmy Ei, então, o que você diz, Algy? Nós, te ajudando? Sim, pense de tudo que eu fiz para você desde que eu saí aqui Você? Você é como um bouncer Nós somos um pouco além de ajudar as pessoas como você E aí, galera, eu tô trazendo um vídeo aqui de bullying Só que eu não trouxe pra vocês porque eu zerei 5 vezes Meu tio e dona tá atrás no quarto capítulo Ele vai zerar Fica quieto Tu tá falando no meu vídeo por quê? É no meu E aí, gordão Gordão, eu tô dizendo Vou abaixar um pouquinho o volume pra vocês ouvirem a minha voz Nossa, pegou pesado aí, gordão Tá, obrigado Aula de inglês 4 É a aula de inglês 4, hein? Aula de inglês 4 Só beijo E fala logo assim Ah, velho Já que tu tá aí Ei, velho, vem cá Eu quero tirar tua foto Ah, seu fogão Foge, não Esqueci de salvar Espera, galera Tô no segundo capítulo Ô, Jimmy Vou comprar umas roupas pra mim Bora, Jimmy Pegar a bike jantar Vai direto para o observatório Entenda Nossa, velho, tô numa área nova É mortal, é mortal Nossa, só tem nerd aqui Toma, nerds Toma, boa Mano tua cara aí, seu trouxa Tem mais um nerd ali Não tem esse nerd comigo, não Aqui já dá mortal Tem um elástico Trouxão Olha o elástico ali, rapaz 63 de 75 Ô Bora, Jimmy Humilha logo ele Peraí, tem outro nerd ali Mais um perdedor a menos Nossa Caralho, os caras são iguais Bora, Jimmy Toma Ai, caralho Não Ai, toma Toma Toma, trouxa Nossa, velho O cara se laça Ai, Jimmy Deixa eu tirar foto desse nerd aqui primeiro Ai, tu é feio Tu é feio Tu é feio, hein, Bank 64, 75 Elástico Ai, ai, ai Esse cara não para de jogar Bomba de fedor Toma Levanta Melvin Nossa, Jimmy Qual é, Gordão? Ninguém pare pra mim não, tio Dê-lo Dê-lo, Jimmy Você nunca vai fazer Você está afastado Em todas as fronte Bem, dentro da fronte Nossa, nessa parte tem que tomar cuidado Com Com lançada de batata Primeiro derrubar os nerd ali Ai, ai, essa daí foi pesada Cadê? Eu acho que vai ter mais nerds aqui na minha Ai, caralho Eu acho que vou falhar essa missão de novo Aê, destruiu o negócio Qual é a tua, Ernest? Meu Deus, o cara está pelando com bomba Aê, mais bincu Ah, aqui de trás tem uma carta GG Que eu estou ligado Faltar 10 Faltar 10 Ah, rapaz, tem gente Eu sabia que tem gente ali, ó Meu Deus É uma chuva de nerds Eu estou em uma chuva de nerds Caralho Meu Deus Eu quero mais bincola Ferrou Nossa, eu sabia, velho Que esse lugar está Lotado de nerds Nossa, os filhos da mãe Que isso é um miro Vai, destrói, destrói Só ignorar esses Vou ignorar esses just naves Pronto, é só ignorar esses nerds Menos 100 De respeito com os nerds E mais 5 De respeito com os The Jorks Ernest, o que você está fazendo? Deixe-me, Dork Você trabalha para mim agora Você é patético Você tem deficiado meus Meus companheiros Você apenas conhece seu Eu quero que nós fizesse amigos Eu preciso de sua ajuda Eu tenho amigos como você O tipo que te atreve como Dogmuck em seus braços Não, obrigado, velho Vem Bem-vindo ao inferno, Jimmy Hopkins Bem-vindo ao inferno, Jimmy Hopkins Um dia eu vou ser rico E a missão fortaleza dos nerds Cuidado, flutuando Essa missão o que é? Essa é da quantas missões mais épocas do Bully Mas já foi Nossa, velho Dá pra ouvir o bagulho aí Isso é pra você, Jimmy Nossa, Jimmy Você vai gostar disso? Oh, Jimmy Oh, você vai gostar disso, Jimmy Eu tenho um presente para você Nossa Você vai gostar disso? Nossa Eu tenho um presente para você Sofá dessa aqui Não Ah, velho Tem bem cola Porcaria, vê que câmera ruim Aqui tu não me acerta não, tio Ah, droga Caralho, cala a boca, Ernest Um dia eu vou ser rico e você vai ser desculpado Calma ai Caralho Que câmera ruim da porra Eu vou ser vivos Com falta de desculpado Agora, eu vou ser desculpado Vamos todos tudo se vem Não, não, porque você é um jovem Por que você tem que ser um filho, Jimmy? Por que? Eu não sei se fico Eu sei se fico diferente Mas não sei se fico Um dia eu vou ser rico Um dia eu vou ser rico e vocês vão ser mais caros. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Um dia você vai se negar. Pronto. Minha vida ficou no vermelho. Talvez agora você me escuta. Aqui, aqui, só pegue. Você é como todos outros, pegando o cara pequeno. Eu não sou como todos outros. Honestamente. Agora, escute. Nós dois queremos a mesma coisa. Para ensinar a esses jovens uma leitura. De agora, nós somos amigos. Você tem uma maneira engraçada de mostrar amizade. Nós somos amigos. Nós trabalhamos juntos. A voz do Jimmy mudou aí. Ganhei ainda o laço da batata. Essa arma é boa. Normalmente, quando eu falo, eu vou dar certidinho. Fun House Fun. Engraçado que a fortaleza dos nerds é bem do lado aqui. Dos The Jocks. Eu vou dar certo. É isso que eu estou indo. Eu vou dar certo. Eu vou dar certo. Eu vou dar certo. É isso. Não vou dar certo. Não vou dar certo. Não vou dar certo. Tá bom, faz a próxima missão. Agora, time. Entrei dentro. Desafio dos fortões. Desafio dos fortões é tipo as alas de queimadas. Desafio dos fortões. Ah! Toma! É fácil demais isso aqui, velho! Desafio dos Fortões! Ok! Você ganhou! Eu acho que você pode usar a casa do clube. Obrigado! Eu vou estar seguro de visitar vocês. Você obteve o clube dos Dead Rocks. Novo lugar de save desbloqueado. Nossa, minha vida encheu! Jury! Ah, não! Demo, não! Caralho, velho! Eu não queria enfrentar todo mundo! Eu não queria enfrentar todo mundo, não! Eu queria enfrentar só esse aqui, ó! Apenas se levantar! Como? Apenas se levantar! Ai, caraca! Levanta, time! vai lá vem os caras atrás de mim opa caminhamos você caminha que é confortável é uma pena que aqui é o lugar dos dedjoks peraí o lugar era dos dedjoks agora é meu 51.65 opa surgiu aquela missão vai salvar o galo então vamos lá ah não dedjoks quero conversar com o dedjoks não 3 missões disponíveis a missão que me principalmente importa está aqui na escola Galloway away Ei, Miss Phillips Ei, Jimmy Então, o que realmente aconteceu com o Sr. Galloway? Onde ele foi? É uma história triste Mas... Às vezes, quando os adultos ficam assustados Eles respondem de forma falsa E, bem... Os pequenos problemas ficam maior E isso é... A coisa sobre ser adulto Minha, eu não tenho cinco Minha mãe se casou cinco vezes E eu fui expulso de sete escolas Sim Ele é um maluco Estou maluco Não poderia controlá-lo Eu amo ele Mas um maluco O que é um maluco Guil-tripped-o O que é um maluco É um maluco Oh, certo E onde é isso aqui? Eu acho que é aqui de trás A coisa aqui é interessante É mais ou menos por aqui Desse lado é... Estou no caminho novo Mais ou menos aqui É um elástico escondido ali Que eu vi É óbvio que aqui também tem gnomos de jardim Vai, vai, vai Tá tendo aula de quê? Desce Olha, tem um carinha de verde ali Ih, caramba Isso aqui não é um bom sinal Não vou deixar que os caras me vejam não O que me interessa tá aqui, ó O elástico Tem um gnomo onde? Eu aposto que por aqui tem um gnomo Mas eu não quero o gnomo Eu quero é o elástico só Você não pode estar aqui O filho da puta me viu, velho Só beijinho Caralho, é ruim Virar essa câmera Nossa, agora Ah, sim, agora Agora lembrei como é Os caras aqui são burros É, os caras não podem ver a gente Os caras não podem me ver Vai, cara Olha, o caras não podem me ver não Tem que ficar mais ou menos aqui Caralho, é muito ruim eu virar isso aqui Ai, quebra quebra que hora Ah, os caras são burros demais Mas a... Nossa, velho, o cara me viu de novo Caralho, esse lugar é um... É um manicômio, velho Caralho, eu vou ter que fazer de novo aquilo Caralho, os caras não podem ver não, velho Já entendi, é a terceira vez que estou fazendo isso aqui Caralho, eu tenho um estilinho aqui Pelo amor de Deus Não aparece ninguém por aqui não, velho Os caras já me pegaram duas vezes Estou ouvindo os caras gritando aí Eita, velho Aquele tipo de desculpa Aquela transmissão de stealth Vai, vai, vai Quem não odeia essa transmissão de stealth, velho Ainda bem que o cara não está me vendo Bora, Jimmy Bora, Jimmy Eu sou... o cara me... O filho da mãe me viu, velho Meu Deus do céu Esse barulho... esse barulho... esse barulho é que é assustador demais Bora seus BR Vai, Jimmy Eu tenho que ser uma pessoa melhor Tereço 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 ser uma pessoa melhor Oh meu Deus do céu Pelo menos que o cara vou fazer Ei, senhor Galloway Ah, eu gosto dessa música. Eu gostei, Jimmy. Eu realmente aprecio isso. Obrigado. Eu também. Eu estou tão feliz de ter o meu GaliBear de volta. GaliBear? Eu estou tão feliz de ter o meu GaliBear. Eu estou tão feliz de ter o meu GaliBear. Eu estou feliz de ter o meu GaliBear. Eu estou feliz de ter o meu GaliBear. Jimmy Hopkins delivers. Autosave completo. Aquela parte ainda está fechada no mapa. Três missões. E uma aula falhada. Qual a missão ele virou aqui? Aquelas duas missões. Paparazzi e Funhaus. Vai ser tudo no próximo episódio. Eu não gosto de nenhuma dessas duas missões. Mas você sabe, né? O Jimmy é um personagem épico da Rockstar. Entendedores entenderão. Caralho. Cadê o caminho? Eu não sei mais por onde eu vim. Vou cortar isso aqui. Eu vou cortar. Eu vou terminar esse episódio em grande estilo. Eu vou ficar com certeza. Tive de vontade de me instalar. Eu também, filho. Eu vou te machucar. Demons é verdade. Eu não acredito que isso aconteceu. Relaxa, eu estava apenas jogando. O Demons finge que é amigo dos caras. Onde estão seus amigos agora? Então é isso, gente. No próximo episódio a gente continua com mais Bully. Eu fico por aqui. Até a próxima aí. Falou. Esse cara não quer recuperar minha vida aqui. Ah, taste the chemical burn. Ready to rock. Ready to rock, não é não, Jimmy?